Do most, do most This is one of the most best for you Go do the mess, go do the mess Go do the mess, comida cheia Mostava um pouco, tava só, me vestia Ya me cansei, te espresse, comigo este Travando o plat, comente, te ribadie Go do the mess, go do the mess Ouçava um bongo que eu sou o meu mestre Já me cansei, disse que você comigo esteve Trando o plástico, me enterou o chefe Mas o dele é spy, cada vez me espelho Ele vive em casa, não é um queijo, não é um tempo E entra de baixo, vindo o ar imenso Só me saco, nada gordo, mano e peço Quando me mirar e me atingi sem Ná-me na alf, ná-me na enra E a riba é coitiza, me deixa em grão Puta na'm pay, batende me stamp Durge no foco, mas vira legal Ser um contrato, mas neta candal Vem o transporte, nele la man O abundo e medico no salamang O filo fuga, tem ao acero Ami loqueta, uri urcã Ami tá ami, ami tá nã Ami tá deal, bota loyal Eu sou da merda, comi tá chefe Por sabão bongo, tava sob o imbexente Já me cansei, disse que você comigo esteve Estrando gladi, comi menteri, batido Ami com o juiz, me te quere, ninje Para a punta, tanto coi, ento coi Suá, like e lula, dei slip Me catche, like, nem toco, scoi e passe Me te hit em up, stale e topa guanquete Ti fui corajici, porque me parê Não tem vici preto, saci conto batia Nem vici que é só te juiz, paparei Suá, let's go, let's go, let's go Mami no toda, no twifle Ami simpo pegan un lenço Vati guitarra, is like a fire Dobele me caia bandi, mi plantio E que pull up, pull up, nem bode me simi Mas que putin up and downs, bode que te comi Up and downs, bequero vent downs Hum, pum, pum, coração tocando musica Hum, pum, 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 coração tocando musica Hum, pum, 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 pum Hum, pum, 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 pum Sim